Através da Digging, prendeu dois homens por tráfico de drogas. Os suspeitos são pai e filho e foram detidos na zona sul da cidade. O Rafael Alonso conversa comigo agora ao vivo, direto de Marília, e tem os detalhes pra gente, né? Pai e filho. Olha o exemplo, hein, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você que nos acompanha. Exatamente, Fabiano. Pai e filho presos por tráfico de drogas e, no caso do pai, por estar portando arma de forma ilegal. Ele não tinha o porte nem a posse dessa arma, né? Fabiano, como é que essa história se desenrolou? A polícia estava fazendo uma investigação e foi até um bar na zona sul de Marília. Neste bar, ela já foi com o objetivo de apreender uma arma. Eles já vinham investigando essa situação. Eles tiveram a autorização do dono do bar para fazer buscas no local, realizaram as buscas e, embaixo do balcão, debaixo do balcão, encontraram uma arma calibre 22 municiada. Em seguida, eles pediram a autorização do proprietário do bar para fazer uma investigação dentro da residência dele. Foram até a residência deste rapaz e encontraram dentro do guarda-roupa do proprietário do bar e proprietário da casa, munições de três tipos de armas diferentes. Munição de calibre 22, calibre 25 e calibre 38. Aí, em cima da mesa, os policiais encontraram uma pochete que tinha três... Estavam com maconha ali dentro da pochete, Fabiana. E aí, o pai, o proprietário do local, ele disse que não pertencia a ele aquela droga, que pertencia ao seu filho. E apontou onde era o quarto do rapaz. Os policiais foram até o quarto do rapaz, o filho deste homem, e dentro do guarda-roupa, encontraram balança de precisão, encontraram 572 reais em dinheiro, encontraram mais maconha, encontraram uma substância escura dentro de uma lata, Fabiana. Os dois foram encaminhados à central de polícia judiciária. O pai foi detido por porte ilegal de arma de fogo, arma de fogo legalitária, arma de fogo que ela estava com a... Ela tinha a numeração, não estava raspada, mas ele foi detido por porte ilegal de arma de fogo, Fabiana. Já o filho, ele foi preso por tráfico de drogas. O pai foi liberado após pagar uma fiança de 1.300 reais. Já o filho, por ter sido preso por tráfico de drogas, agora permanece à disposição da justiça, Fabiana. Que coisa, hein, Rafael? Para você ver, né? A família ali seguindo os passos da criminalidade, né? O pai, uma arma ali, acabou preso por porte ilegal de arma, pagou fiança, vai responder ao processo de liberdade, e o filho acabou sendo preso e não vai sair tão cedo, porque tráfico de drogas é um crime muito mais pesado do que o crime do pai, né? E acabou, vai ficar preso ali. Que coisa, hein? É triste, né? A gente vê as pessoas se enveredando aí por esse mundo do crime, do tráfico de drogas, um mundo que só traz prejuízo, Rafael. Sem dúvida alguma, Fabiana. Sem contar que, além de ter apreendido esses materiais no guarda-roupa do rapaz, também foi apreendido pelos policiais uma arma falsa. Ou seja, para que esse rapaz utilizava aquilo ali? Arma falsa, balança de precisão, drogas, dinheiro. É aquilo que nós vimos todos os dias aqui no Brasil, gente. É o famoso kit tráfico de drogas, né, Fabiana? E nós sabemos que é um crime inafiançado, tanto é que o pai pagou a fiança e já saiu, e o rapaz está ali, vai responder na justiça, e pode pegar de 5 a 15 anos de prisão. O tráfico de drogas ou qualquer outro crime, né, Fabiana? Nunca vale a pena. Valeu, Rafael. Obrigado pelas informações. Rafael Alonso ao vivo falando.